Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O Uberlândia lidera a pontuação do ICMS Patrimônio Cultural no Triângulo Mineiro pela terceira vez. Prefeitura inicia processo de certificação do selo Mulheres Protegidas para Estabelecimentos. E ainda, a Esplanada do Teatro Municipal será palco do Sou Mais Batera nesta terça. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Pelo terceiro ano consecutivo, o trabalho da Administração Municipal na preservação do patrimônio cultural garantiu que Uberlândia permanecesse como a cidade do Triângulo Mineiro com a maior pontuação na classificação final do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS do Patrimônio Cultural. Conforme divulgado recentemente pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o município atingiu 21,85 pontos na classificação 2023, superando os 21,75 alcançados na classificação do ano passado. Os números do ICMS do Patrimônio Cultural, como os de Uberlândia, demonstram o quanto os municípios voltam suas atenções para preservarem seus patrimônios e referências culturais, com a adoção de políticas públicas relevantes. Quanto à Uberlândia, o resultado demonstra o comprometimento da gestão Odelmo Leão junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e Patrimônio, na realização de projetos e ações culturais e de preservação do patrimônio histórico da cidade. A Prefeitura inicia processo de certificação do selo Mulheres Protegidas para Estabelecimentos. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Escola de Governo, começou a semana promovendo as primeiras ações educativas de proteção e defesa à mulher, voltadas a empreendedores e funcionários de bares, restaurantes, boates, casas de shows e similares. A iniciativa integra o processo de concessão do selo Mulheres Protegidas, cujas certificações serão entregues ao fim do treinamento aos estabelecimentos participantes. As inscrições já estão abertas para capacitação. O evento aconteceu na tarde de ontem no Auditório Cícero Diniz do Centro Administrativo, reunindo empresários, colaboradores, associações, parlamentares e autoridades. Na oportunidade, houve também um bate-papo e palestra com a advogada Ana Paula Braga, sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia em direito das mulheres do Brasil, que conta mais sobre o selo. Estamos aqui na Prefeitura para fazer o lançamento do programa Selo Mulheres Protegidas, que é uma iniciativa que vai garantir o treinamento, a capacitação dos bares, restaurantes, casas noturnas de mais estabelecimentos, estabelecimentos para proteger as mulheres de toda situação de assédio, de violência que possa acontecer nesses espaços. Os lugares que oferecem o selo, eles vão dar a garantia de que nós, mulheres, possamos nos sentir protegidas e seguras e que a gente possa frequentar esses estabelecimentos, sabendo que ali o assédio vai ser combatido da forma mais adequada e segura possível. Empresários e funcionários interessados em participar do treinamento gratuito devem realizar a inscrição pelo link disponível no portal da Prefeitura até o dia 31 de julho. A capacitação começa no início de agosto, com encontros virtuais que acontecerão a cada semana. Após a conclusão do treinamento, os estabelecimentos participantes receberão o selo Mulheres Protegidas, que será fixado em lugar visível aos frequentadores. O selo busca reconhecer e divulgar locais que adotam medidas de prevenção e proteção de mulheres em situação de risco de violência em suas dependências. Esplanada do Teatro Municipal será palco do Sou Mais Batera nesta terça. Um dos eventos culturais do município mais esperados do ano acontece nesta terça-feira, com apoio da Prefeitura de Uberlândia. O encontro de bateristas do Triângulo Sou Mais Batera vai começar às 7 da noite, na esplanada do Teatro Municipal, com entrada gratuita a toda a população. A quinta edição do projeto da Big Band do Rock conta com o incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que também contribui com a logística do evento. O Sou Mais Batera é realizado pelo musicista Alex Mororó, idealizador do projeto. A apresentação a céu aberto, que emociona o público de Uberlândia, conta com mais de 400 músicos até o momento, entre bateristas, guitarristas, baixistas, instrumentistas de sopro e cordas. O encontro deste ano também traz uma novidade, o coral formado por 50 vozes e a participação de cantores renomados da região. O repertório escolhido a dedo percorrerá o melhor do rock, desde os anos 80 até a atualidade, e contará com homenagens a diversos artistas, como, por exemplo, a cantora Rita Lee. Participe! Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Esse é um diamante e essa é a Dona Elaine. Ela rala todo dia para dar uma vida melhor para o Liedson, mas ficava com o coração na mão por não estar com o filho, até conhecer o Naika, onde o Liedson está brilhando para a sua rainha, a Elaine. O Uberlândia está enorme e como é bom ter essa família crescendo com a gente. O programa Nota Certa segue com o cronograma mensal de sorteios. Lançado em outubro de 2019, a ação é desenvolvida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Finanças, para estimular a cidadania fiscal. Quem tomar notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviços na cidade entre os dias 1º e 31 de julho concorre ao sorteio que será realizado em agosto. Pelo programa, são 13 sorteios no ano. Para os 12 mensais, são distribuídos prêmios que variam de 500 a 10 mil reais. Já o 13º sorteio é o especial de fim de ano, com premiação entre 10 mil e 100 mil reais. A Prefeitura de Uberlândia dá continuidade às obras de reforma e ampliação das arquibancadas do Campo Sabiazinho no Parque do Sabiá. Os serviços são realizados com recursos da própria autarquia e ampliam os atuais 414 metros quadrados de arquibancadas para 935 metros quadrados. Com isso, a capacidade de público passa de 833 para 2.058 pessoas sentadas, o que representa um aumento de 147%. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.